Para nós é sempre um reconhecimento, sobretudo num ano em que estamos a celebrar os nossos 75 anos de existência na Arquidiocese de Braga. Resulta de sinergias entre várias instituições que para nós só são motivos de orgulho e que nos honra muito. As receitas serão canalizadas para, por assim dizermos, o primeiro passo para aquela que será a nossa casa definitiva de resposta de alojamento e emergência para vítimas de violência doméstica. É um concerto de verão e por isso é o encerramento de uma temporada que já vai longa. Ao mesmo tempo que queremos que seja um momento de festa. Ao longo deste ano passaram cerca de 80 mil pessoas, fizemos mais de 150 eventos e isto é bom demais para ficar só connosco. Por isso pensamos em organizar, em parceria com a Orquestra Filarmónica de Braga, um concerto de verão. Com dois objetivos, não apenas que a receita, e isso é verdade, a receita integralmente será a favor da Caritas, mas não queríamos que fossem apenas destinatários de uma quantia monetária. Queríamos ir um pouco mais além disso, quebrando estas barreiras de exclusão social e convidando gente que beneficia do apoio da Caritas a que também essas pessoas possam estar presentes no concerto. É o primeiro curso internacional de direção da orquestra que vai ser organizado aqui em Braga. Temos alunos oriundos de Portugal, Espanha e Itália. As obras são muito interessantes, quer em termos de interpretação da própria orquestra, quer em termos de direção. O concerto vai ser muito bonito, porque vai ser dirigido cada movimento com um aluno do curso e que de facto será um momento muito bonito e muito alto nas carreiras dos próprios formantes. Obrigado. 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 Obrigado.